Para uma breve intervenção, um minuto, o ilustre deputado Fernando Marrone. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que me traz à tribuna hoje é da acumulida um pronunciamento que faço sobre o orçamento de 2012, chamando a atenção para o crescimento desse orçamento da ordem 8,3% em relação ao orçamento de 2011. São 165,3 bilhões e estão aqui preservados os recursos do PAC, o aumento das verbas para a educação, para a saúde. E o que chama a atenção, o povo brasileiro terá aumento na distribuição de renda com o salário mínimo de quase 620, chegando a 620 reais, o que demonstra a continuidade da política econômica do governo, de fazer os seus investimentos públicos, distribuir renda e agora também mudando ou fazendo uma inflexão sobre a taxa de juros no Brasil, que diga-se de passagem, hoje todos os veículos de comunicação reclamaram da diminuição dos juros, como se fosse isso possível no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.